A CIDADE NO BRASIL Mas eu que era pedra em seu mundo Me tornei em questão de segundos O amor da sua vida E pra quem não tinha sentimento Hoje tá aqui dando aula de recaída Porque você brincou de amor, hein? Vacilou, hein? E agora que você perdeu, tá querendo voltar Porque você brincou de amor, hein? Vacilou, hein? Tá querendo a gente, mas infelizmente não dá O amor só tem quem sabe amar Eu que era pedra em seu mundo Me tornei em questão de segundos O amor da sua vida E pra quem não tinha sentimento Hoje tá aqui dando aula de recaída Porque você brincou de amor, hein? Vacilou, hein? E agora que você perdeu, tá querendo voltar Porque você brincou de amor, hein? Porque você brincou de amor, hein? Vacilou, hein? Tá querendo a gente, mas infelizmente não dá Porque você brincou de amor, hein? Vacilou, hein? E agora que você perdeu, tá querendo voltar Porque você brincou de amor, hein? Vacilou, hein? Tá querendo a gente, mas infelizmente não dá O amor só tem quem sabe amar O amor só tem quem sabe amar O amor só tem quem sabe amar Obrigadinho Obrigadinho